O que é isso? 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 Boa tarde. 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 porque também o nosso cidadão morado e o distrito do aspecto do cidadão de nós essa é a minha volta com os nossos consigliere de 18 anos a saúde, era já de um voto, era já de um voto porque, como na minha consigliagem, estamos fazendo fundo e a gente que estive com a votação, que era o restante corpo a nossa Então, na esta organização, temos sempre tipo de mediúnica a massiva educação, sobretudo, isso é dos governos que a nossa organização comum entre os sindicatos, que são todos os nossos, os nossos dons também, como consideração volumes da obra, e sim. Aumente, não tem sim, se não é uma ansia, não, não tem a dor de cem. E sempre a esportação, o serviço do Comunário, é saltado com o schi Research, é de morte ou já não. Obrigado. Sovrapposto nel duciato a mano, portato a mano, maresciato, vengono gennaio, ma già nervoso, senza nessuno tipo e non caspista. Tutte le comunità, si prende il mio perivente e si va. Tutto quello che si ripaga, ma quando una metà là, una torre, una propria, sta, una testimonianza di un altro responsabile E é só o cabrinho de um show que não há de ser. E só não há de ser. Então, como se não há, é outra coisa. Não pode fazer mais. Porque a norma que diz que o Consigo Comunário, que são os fundos de ordem de legião. Hoje, guardar com os dias de estrangem e portar os acordos de legião a ordem de legião e votar a ver. e não se encontram a destra da presidência se faz tudo o que o outro mundo é que o que o que o que o que é é e a parte a parte do presidente se levou a trajeta a uma luta se levou a trajeta a parte da presidência não a colar isso não a colar isso não a colar isso para conseguir isso aqui é o que é aqui é o que é mas vamos lá mas vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é 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 o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 do nosso trabalho, o operado que se faz para os cidadãos. Esse operado é muito científicado, porque nós fazemos o que nós não fazemos para fazer o que nós fazemos para o nosso primeiro. Eu, em 31 de março, de 12 dias de março, eu faço a conferência de carriol de um povo, com o seu trabalho com uma jornada, porque eu disse que uma jornada não se apresentava. Não é mesmo? Pode me indicar, a mente de um carro, porque não sei se é caminhoso, idôneo ou fascismo, e eu disse que todos são quatro anos, porque eu não compro a conferência de carriol de um povo. Eu não faço a conferência de carriol de um povo, eu faço um trabalho com um trabalho com um governo com um trabalho com um povo. Eu faço uma jornada com o trabalho com um brilhante do ensino como o que é um projeto com um projeto. Quando o finalzinho, o primeiro ano, o primeiro ano é publicado e é estado dado a todos os fundos, então, se tem ampliamento, personalmente, em todos os consígios, você tem que fazer um ano de atalto. Mas hoje, eu tenho que decidir um trabalho com quem deve deixar a fazer. Então, se não chegamos a não estar aqui, eu não sou disposta e disponível a aceitarei para esse tipo de coisa. Primeiro, o que é o que é o que é o que é necessariamente que isso é verdade, porque são os participantes de acusse de dados, se não deram uma luta a essas coisas, porque eu sou certa de ser que não é possível acertar nenhum modo de acusse de acusse de acusse de acusse. Eu, hoje, realmente, estou estivada por um comportamento de gente bastante. Não tenho intenção, realmente, de dar um brilho a isso que aconteceu, porque eu acho que é isso, porque eu sou de acusse de acusse, porque eu sou de acusse de acusse, porque por qualquer coisa, há um artigo, por qualquer coisa que eu faço, há um artigo que é acusse de acusse, que o passagem está perdido. Então, eu vou responder com a minha primeira vez, porque eles sejam. O que o que a gente tem que ter acusse de acusse de acusse, não é o que eu trabalho com o sistema operativo, é o que eu decidi. – Mas é a minha primeira vez que a gente tem um módico de acusse, mas é sbagado, mas é sbagado, porque ele não é importante, porque ele não é importante mas é sbagado pelo modo de borses, o modo de chamar da rafa que são visitados, então ele não se nota ou seja, mas depois ele não se vê religioso, A CIDADE NO BRASIL 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 PELLA TRADO HUN ANTO A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 A nova piaça, a nova piaça de todos, darmos um conhecimento de conhecimento a cada passão e, por tantos anos, não há tanto conhecimento de poder construir espalhos públicos em uma cidade importante, então será um momento de alegria, de festa, a diar mesmo o sucesso. Mas uma coisa que me lembra é que, nesses anos, por conta da determinação, não temos conseguido apenas esse objetivo, mas, no mês, no mês, no mês, nós estamos fazendo tantos outros motivos que já fizemos, que já fizemos, com o custo da terra, e também ali, a Santa Terra, nascerá um novo espaço público, que já fizemos, que está sempre, com o lado, um negativo ao ingresso da Santa Terra, que é sempre amadronado, e também temos dado um escontro àqueles que não são de carrege mas não de uma hora que já está voltando da vida de este território e que se não servem na verdade, neste momento, nos comentários também, se sabe, não se dizem da importância de cidadãos, a escutadão do Ossor. A Ciclera, na peróquia, então, na educação da Via, na Via, em Via Romana e tantas outras opélites e ci vedo como agonistri do PNRF que sejam prontos a poder realizar rapidamente e nos damos a possibilidade de um engrandamento ancipiente a um engrandeco a nossa vida Graças a Deus Graças a Deus Guardar o grupo successivo que foram dar que as últimas eleições que foram lançadas em 2019 portar a hoje este plano primário deve já na hora é uma satisfação é uma satisfação porque eu me lembro que a gente se tornava de plantas alimentares como plantas como é? I primos sonhos que a gente se tornou a vida que a gente se tornou a vida e que a gente se tornou a vida e que a gente se tornou a vida é uma satisfação que é uma verdadeira Então, eu queria simplesmente acolá-me a causa desse plano e do que é o que foi feito naquele momento. Por acertar a comportamento de pressão, para alzá-la de manhã 4,1 anjo. Impediale sensibilidade, sempre para alzá-la de manhã 4,1 anjo. Enquanto o último punto, o que é 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 a consideração? a voluntária corporal expressa e suggerada pela liberação do município comunal do ano 17, que é a prevenção prestativa desde o início de março de 2000, que é a prevenção do município comunal do ano 17, e que depois, em conta da presença, foi indicado a agência do município de expósito, como considero que o município de sottoprotecario. Foi indicado pela presença do município de expósito, que é identificada no sistema de evidências da causa de ineligibilidade e da mobilidade, ou seja, é identificado pelo sistema de evidências da vida. Por isso, eu pedo a proceder para o programa de modulación e valise, então, na mão, favorita, sempre para intermediar as evidências da escoprotecario, Um abraço. Um abraço. Um abraço.